Fala galerinha do YouTube, Cristiano na área com mais um vídeo do canal Eletre for Minutos da Construção. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Pessoal, hoje vou mostrar para vocês o andamento da obra que estamos realizando. Então fique comigo até o final do vídeo e se inscreva para não perder os próximos. Bora lá mostrar então. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.